Música Foi durante o cumprimento de sua agenda que o governador Marconi Perillo do PSDB esteve em visita a Jatai no sudoeste de Goiás para o lançamento de uma feira de agronegócios. Na oportunidade o governador falou dos planos para o partido depois da crise política estabelecida a partir das delações da JBS que resultaram em insinuações de uma possível saída do PSDB do governo Temer. O PSDB tem um compromisso com as reformas que definitivamente serão responsáveis para tirar o Brasil do atoleiro em que eles se encontram, para tirar o Brasil da crise. Eu defendo que o PSDB tenha a responsabilidade que sempre teve com os destinos do país, com a aprovação das reformas e no apoio ao governo para que ele possa ter forças para fazer a transição e efetivar as reformas. Sobre sua participação na composição de uma chapa pela presidência, o governador disse que ainda é muito cedo para se falar no assunto, mas reconheceu que possibilidades estão sendo estudadas. É muito cedo ainda para se falar em projeto pessoal para o ano que vem. Nós temos bons nomes no PSDB, mas antes disso nós temos que ter a responsabilidade e o compromisso com uma agenda positiva que possa ajudar o Brasil a reencontrar o seu caminho, principalmente o caminho da recuperação da economia, porque é com a recuperação da economia que nós vamos voltar a gerar empregos e a gerar otimismo, esperança para as pessoas que vivem no país. Com relação à Operação Lava Jato, o governador de Goiás foi categórico em dizer que os avanços da operação e o surgimento de novas delações não compromete o crescimento econômico do país e que acredita na operação que deve seguir avançando, como já está acontecendo. O Brasil já provou que tem instituições fortes, o Judiciário forte, o Ministério Público, o Legislativo, o Executivo, cada um cumpre o seu papel, o que for o papel da Lava Jato, que ela cumpre, como tem feito até agora, sem interferência de outros poderes. E o governo tem que continuar a sua agenda, a sua agenda de reformas, a sua agenda de superação da crise econômica, que foi a mais grave da história do país. Já a atuação do STF no julgamento de cassação da chapa Dilma Temer foi conduzida de forma esperada, segundo o governador. A gente já esperava esse equilíbrio, o que foi debatido foi debatido juridicamente, de acordo com a legislação brasileira. Alguns juízes interpretaram que a chapa deveria ser cassada, a maioria achou que não, e o presidente se manteve no cargo. Mas a minha grande preocupação não é em apoiar ou não o governo. A minha grande preocupação é em apoiar a estabilidade do país para que o Brasil possa aprofundar a recuperação econômica e, principalmente, aprofundar as reformas que vão tirar de vez o Brasil dessa situação desastrosa na área da economia.